Enquanto observava sua filha lutar pela vida na cama de um hospital, uma verdade devastadora atingia a vida deste homem como um raio cortando o céu. A verdade, cruel e implacável, revelou-se como um fantasma indesejado em sua vida. Seus filhos não eram seus. Traído e abalado, ele pegou sua mala e partiu, deixando para trás uma vida que acreditava que nunca lhe pertenceu. Tenho 44 anos e estive casado com minha esposa, Judite, por 22 anos. Nos casamos quando eu tinha 22 e ela 20 anos. Éramos namorados de infância. Namoramos durante todo o ensino fundamental e médio. Temos 5 filhos e vivemos felizes nos últimos 22 anos. Eu nasci em uma família muito pobre, e Judite em uma família de classe média alta. Sua família não ficou feliz com a decisão dela de se casar comigo, e eles foram muito francos sobre o fato de que eles não acreditavam que eu pudesse lhe proporcionar uma vida confortável. É claro que ela os ignorou e se casou comigo mesmo assim. Mas eu tive que trabalhar muito durante nosso casamento para provar que estavam errados, e para dar a ela a vida que ela merece. Ela sempre disse que não esperava muito e que sabia no que estava se metendo comigo, e aceitou meu pedido de casamento. Mas eu ainda queria dar a ela tudo o que eu pudesse. Durante os primeiros 10 anos de nosso casamento, trabalhei até o osso para alimentar nossa família, pois ela só crescia cada vez mais. Com cada bebê novo, eu tinha que assumir mais e mais horas extras no trabalho. Sei lá, acho que no auge disso, quando tínhamos 5 filhos menores de 10 anos, eu trabalhava 80 horas por semana, 13 horas por dia, 6 dias por semana. Eu estava exausto e perdi muitos momentos de ser um pai. Nunca vi as primeiras palavras de nenhum dos meus filhos, seus primeiros passos, ou todos os seus marcos. Na verdade, as crianças mal me conheciam porque eu estava fora a maior parte do dia, e quando chegava em casa estava simplesmente muito cansado para brincar com elas. Mal conhecia essas crianças. E doía o fato de que, para manter minha família fora das ruas, tive que sacrificar meus melhores anos com eles. Ainda assim, engoli o choro e aguentei como o homem da casa. Minha esposa e eu conversamos sobre a possibilidade de ela arranjar um emprego de meio período, sabe, para ajudar com todas as despesas, quando as crianças fossem grandes o suficiente para ir para a creche. Mas ela disse que não poderia ficar longe deles por tanto tempo. Infelizmente, mesmo depois de tudo que sacrifiquei para garantir que meus filhos estivessem seguros, e minha esposa feliz, a família dela não aliviou para cima de mim. As críticas simplesmente mudaram de eu ser um perdedor pobre e inútil que nunca poderia lhe dar a vida que ela queria, para eu ser um viciado em trabalho sem interesse em meus próprios filhos. Naquela época, precisei de muita força de vontade para me manter seguindo em frente, mas eu consegui. Trabalhei em uma pequena empresa de soldagem todos esses anos, e cerca de 12 anos após nosso casamento, meu chefe me chamou para conversar. Ele estava se aposentando cedo, aos 60 anos, por causa da saúde debilitada. Acho que encontraram um tumor em seu cérebro ou algo assim. Ele decidiu que ia deixar a empresa para mim. Eu fiquei absolutamente chocado, é claro, eu não tenho experiência com negócios ou administrar uma empresa ou mesmo liderar alguém. Eu não tinha ideia do porquê ele me escolheu para assumir o trabalho de uma vida. Mas quando perguntei, ele apenas disse que nunca tinha visto ninguém trabalhar tão duro quanto eu, e ele também não tinha filhos. Obviamente, fiquei lisonjeado, mas também estava nervoso. Eu era um soldador, e nunca fui promovido em todos os anos que trabalhei lá. Comecei como aprendiz aos 17 anos, e agora, aos 34 anos, estava recebendo as chaves do castelo? Honestamente, considerei recusar. Era uma empreitada enorme e eu não tinha certeza se eu era capaz para o trabalho de cuidar da empresa. Felizmente, minha esposa me convenceu a tentar, apenas por alguns meses em caráter experimental, para ver se eu gostava. Bem, acabei gostando. Vou admitir, foi estranho trocar minhas roupas de trabalho por um terno e ainda mais estranho ter que me adaptar às responsabilidades. Mas, como se vê, tem um jeito para gerenciamento. Graças ao meu antigo chefe, a empresa estava prosperando nos negócios, e as pessoas confiavam nele. Se ele dizia que eu era bom no meu trabalho, então eles acreditavam nele. E isso realmente me ajudou a lidar com as dores de crescimento de iniciar meu próprio negócio. Minhas horas ainda eram loucamente altas nos primeiros meses, apenas enquanto eu estava me adaptando e ganhando o respeito de todos os meus colegas como novo chefe. Depois disso, porém, minhas horas foram praticamente cortadas pela metade e meu salário era muito maior também. Minha esposa estava extasiada com tudo isso, e nossa filha mais velha estava com 9 anos. Eu consegui compensar todos os anos perdidos. Eu tinha um relacionamento incrível com todos os meus filhos agora, e aqueles que eram suficientemente velhos para lembrar da minha ausência na infância, agora me perdoaram. Levou muito trabalho e muita bajulação, mas nossa família estava mais feliz do que nunca. Depois de alguns anos, realmente peguei o jeito de ser dono de um negócio. E estou feliz em dizer que expandimos a empresa, e agora temos espaços de trabalho em 3 cidades diferentes. Tudo estava indo bem, e honestamente, eu deveria ter percebido que era bom demais para ser verdade. Bem, eu pensei que os últimos anos de felicidade e conforto eram apenas o universo compensando os tempos difíceis durante os 12 anos do nosso casamento. Infelizmente, tudo virou de cabeça para baixo alguns meses atrás quando minha filha ficou doente. Ela tem 17 anos e tem se sentido mal há algum tempo, mas não pensávamos que fosse algo grave. Ela sempre teve um sistema imunológico fraco, então pensamos que ela apenas tinha pegado sua gripe anual ou algo assim. Mas quando ela ainda se sentia horrível depois de alguns meses, a levamos para uma consulta apenas para garantir que tudo estava bem. Infelizmente, não estava tudo bem. Agora, nossa garota está em falência hepática crônica. Ela está fazendo diálise, mas sem um transplante, não há opções reais. Algumas semanas atrás, antes de sua condição piorar tanto, os médicos disseram à minha esposa que, bem, havia uma solução que eles gostariam de tentar, que era uma transfusão de plasma. Eu não sei nada sobre essas coisas médicas. Nunca ouvi nenhum dos termos, nem Judite, mas é claro, concordamos em tentar. O problema era que nossa filha tinha um tipo sanguíneo muito raro. Sempre soubemos que ela tinha um tipo sanguíneo raro, mas você nunca pensa que algo assim vai acontecer, então não pensamos muito nisso. Os médicos disseram que a chance de uma compatibilidade de um familiar era alta. Então, minha esposa e eu concordamos em doar e fazer o teste de nosso plasma. Minha esposa parecia um pouco hesitante no início, mas depois de alguma pressão tanto minha quanto dos médicos, ela concordou. Então, tínhamos esperança. Eu estava rezando dia e noite, no entanto, eu não sou realmente um homem religioso. Mesmo que o tratamento de plasma não funcionasse, eu tinha certeza de que se fôssemos compatíveis, eu ainda poderia doar uma parte do meu fígado. Eu senti que finalmente havia luz no fim deste túnel, e eu estava esperançoso novamente de que minha filha pudesse sobreviver a isso. Bem, isso não se mostrou ser o caso. O médico marcou uma reunião conosco e nos disse que nenhum de nós éramos compatíveis. Ele parecia estar dando olhares estranhos para minha esposa, o que eu não entendia de jeito nenhum. Ela estava corando, mas eu estava tão envolvido na decepção pelo fracasso que não prestei muita atenção nisso. Mas mais tarde, no dia, eu estava ficando com minha filha no hospital, sentado ao lado de sua cama, enquanto minha esposa ia para casa fazer o jantar para o resto das crianças, que estavam principalmente na casa de um primo que morava do outro lado da rua, e adorava as crianças. O médico entrou no meu quarto e me puxou de lado enquanto minha filha estava dormindo. Ele me contou algo. Minha garota, minha filha, ela não é minha filha biológica. Eu pensei que o médico estava brincando por um minuto e eu estava quase pronto para socá-lo. Estava sem clima para brincadeiras em um momento como esse. Mas então eu pensei sobre a maneira como minha esposa era contra a ideia de testar meu sangue para ver se sou compatível. E tudo meio que se encaixou. Eu estava atordoado, honestamente. Primeiro, minha filha estava morrendo na minha frente, ficando mais fraca cada dia enquanto eu não podia fazer nada por ela. Mas além disso, ela nem sequer era minha. Eu estava arrasado. O médico teve que me sentar e me dar um copo d'água. Acho que parecia que eu ia desmaiar ou algo assim. Depois que me acalmei o suficiente para ouvir o que ele estava me dizendo, ele teve a audácia de me pedir para não contar para minha esposa que eu sabia. Aparentemente, isso viola algum tipo de confidencialidade médico-paciente, e ele poderia perder sua licença por me contar. Nem me dei ao trabalho de responder, e ele saiu da sala logo depois. Acho que ele poderia ter esperado lá por horas. Eu não teria ideia de quanto tempo ele esteve lá. Minha cabeça estava em um aquário. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo ao meu redor. Minha filha eventualmente acordou e eu tive que cuidar dela, limpar o suor dela, pentear o cabelo dela, e alimentá-la, tudo enquanto a minha cabeça estava enlouquecendo por dentro. Eventualmente, minha esposa voltou para o hospital e eu consegui ir para casa e dormir um pouco. Porém, as coisas não ficaram mais fáceis quando acordei. Quando acordei, eu fiz café da manhã para o resto dos meus filhos e levei os mais novos para a escola. Tudo isso, enquanto na minha cabeça, eu estava olhando para os rostos deles, procurando qualquer semelhança comigo. O problema é que todos os meus filhos puxaram a mim. Até minha filha no hospital, ela se parece exatamente com a minha avó, até mesmo o formato do nariz. Então como ela não pode ser minha? E isso não fazia sentido. Foi difícil fingir que não havia nada de errado comigo depois disso, embora felizmente, todos parecessem se afastar em choque pelo que estava acontecendo com minha filha. Eu mal comia, mal falava. Felizmente, deixei minha empresa nas mãos de um dos meus melhores trabalhadores, então pelo menos não precisei me preocupar com isso. Você melhor acreditar que passei horas pesquisando. Acabei neste site. Eu acho que passei 12 horas seguidas lendo histórias semelhantes de homens que tiveram a mesma experiência que eu. O conselho unânime em todos esses posts de milhares de pessoas que responderam foi fazer um teste de paternidade. Eu não tinha ideia de como fazer um desses, mas novamente, após alguma busca na internet, encontrei um lugar que fazia. Comprei um daqueles kits com os saquinhos. Eu não queria testar minha filha novamente. O médico tinha me dito que a margem de erro desses testes era muito pequena, especialmente quando feitos em um ambiente controlado por profissionais. Também não queria incomodá-la, não quando ela precisa de toda a sua força agora. Meus outros filhos também têm passado por alguns testes recentemente, apenas para os médicos esclarecerem que seja o que for que esteja fazendo minhas filhas adoecerem não é hereditário. Então não foi difícil convencer meu filho mais novo a deixar eu fazer o teste. Dentro da bochecha dele é um esporte e eu acho que ele até gostou do antígeno. Considerei pedir a ele para não contar para a mãe, mas sabia que isso não seria uma boa ideia. Uma vez que você pedir para a criança não fazer algo, elas vão fazer, então nem me dei ao trabalho. Se eu fizesse um grande problema disso, ficaria preso na cabeça dele, mas fingi como este fosse apenas mais um teste em uma longa fila deles. Enviei o cotonete e esperei. Levou cerca de uma semana para receber os resultados de volta. E acho que nunca esperei com tanta ansiedade em toda a minha vida. Foi a semana mais difícil da minha vida. Durante todo o tempo, eu não conseguia descobrir exatamente quais resultados eu realmente queria que viessem disso. Obviamente, eu quero que meu filho seja meu. Não há dúvida. Mas se ele for, sempre ficarei me perguntando se minha filha é a única que não é minha, ou se os gêmeos mais novos são os únicos que são. Bem, os resultados voltaram. Ele não é meu. Ele não é meu filho. São três dos meus filhos que foram confirmados como não sendo meus. Não faz sentido testar o segundo mais jovem. Ele é o gêmeo idêntico daquele que eu testei, e um deles não é meu. Nenhum deles é. O estranho é que, apesar disso, somos parentes. Compartilhamos cerca de 4% de DNA. Fiz mais algumas pesquisas e descobri que o laço familiar mais provável que tenho com essas crianças é de primos de segundo grau. Bem, testei os outros dois filhos nas últimas duas semanas, e os resultados são exatamente os mesmos. As chances de eu ser o pai deles são praticamente nulas, e estou absolutamente arrasado. Não sei o que pensar. Nenhum desses filhos que criei é meu há 22 anos. Não sou idiota. Eu sei o que significa eu ser provavelmente o primo de segundo grau deles. Minha esposa há muito tempo tem uma relação próxima com meu próprio primo que mora do outro lado da rua. Eu teria ficado preocupado com isso se não confiasse tanto nela. Acho que também explicaria a semelhança familiar entre eles e eu. Minha filha se parecendo com minha avó, faz sentido quando ela sempre foi a avó do meu primo. Nem sei mais como me referir aos meus filhos. Eu os chamo de meus filhos, minhas filhas, minhas crianças, mas sei que isso não é verdade. Não quero contar a minha esposa, sei que causaria muito estresse na família. E não tenho certeza se podemos lidar com mais isso agora. A ideia de chamá-los pelo nome é ridícula porque ainda me sinto como o pai deles. Toda vez que me chamam de pai, é como se fosse esfaqueado no peito e mal consigo olhar nos olhos da minha esposa. Suponho que o momento da doença da minha filha seja algo bom, porém, me sinto um monstro por dizer isso. Minha esposa provavelmente pensa que estou apenas me isolando como mecanismo de enfrentamento quando na realidade não consigo olhá-la nos olhos sabendo o que ela fez. Compartilhar um quarto com ela é tortura. Sei que as crianças precisam de apoio emocional agora, mas simplesmente não acho que consigo dar a eles. Cada vez que olho para seus rostos, vejo a família deles, e isso machuca ainda mais. Sabendo que passam todos os dias que estou no hospital na casa do meu primo é ainda pior. Sempre gostei que eles tivessem um relacionamento próximo com ele, e realmente apreciei o amor que ele tem por eles. Imaginei que, como ele não tinha filhos próprios, gostasse de assumir esse papel de tio na vida deles. Até o ajudei a dar uma boa referência para a associação de moradores do bairro. Estava animado por ele estar por perto. Costumávamos sair para pescar ou tomar algumas cervejas na varanda. Nunca teria pensado que ele me trairia assim. Sei que provavelmente parece que estou sendo precipitado e assumindo que ele é o pai biológico dos meus cinco filhos, mas não consigo explicar o quanto ele e minha esposa são próximos. Enquanto eu estava trabalhando duro por 13 ou 14 horas por dia, quebrando as costas para sustentar a família, ele era quem minha esposa chamava para consertar um armário quebrado, limpar as calhas, etc. Eu estava sempre feliz que ela não ressentisse por minha ausência, então não prestei atenção em como eles eram próximos. Meus primo é da mesma idade que minha esposa, e eles eram amigos do ensino médio. Diabos, ele foi quem nos apresentou. Todos esses fatores se juntaram em minha cabeça e acho que desenvolvi um pouco de cegueira onde ele estava envolvido. Mas pode acreditar que essa cegueira desapareceu agora. Não quero confrontar nenhum dos dois. Honestamente, estou cansado demais para isso agora. Mal consigo olhar para qualquer uma das crianças com quem vivo, sem sem ver o queixo do meu primo ou suas orelhas grandes. Minha esposa tem buscado conforto durante a doença da minha filha, mas tudo o que posso fazer é afastá-la. Sei que ela está começando a me ressentir por não estar lá para ela, mas simplesmente não consigo fingir que está tudo bem. As crianças estão sofrendo. Eu estou sofrendo. Minha esposa está sofrendo. E minha filha, enquanto está morrendo. Nem sei por onde começar a consertar essa situação quando mal consigo comer. E cada rosto em minha própria casa parece um estranho. Originalmente, senti culpa por não confiar em minha esposa. Senti como se o primeiro teste tivesse sido um erro ou algo do tipo. E me senti como um marido terrível por sequer considerar um teste de paternidade para as quatro crianças, mas eu superei essa culpa e olha só onde isso me levou. Sou pai de cinco filhos sem ter nenhum filho meu. Obviamente, estou escrevendo isso em uma conta anônima. Não quero que minha esposa saiba que descobri seu segredo até descobrir o que farei. Não sinto que posso simplesmente continuar com minha vida como tenho vivido, não depois dessa notícia devastadora. Estou absolutamente despedaçado agora. Qualquer conselho seria muito apreciado. A atualização 1 Já se passaram duas semanas. Pensei muito sobre minhas opções e parece que realmente só há uma opção disponível, e é sair. Muitos de vocês aqui me aconselharam a ficar. Apenas fingir que não sei sobre a infidelidade da minha esposa. Mas mais de vocês me disseram para sair de lá o mais rápido possível. Estou inclinado fortemente para a segunda opção. Me sinto um saco de lixo, como se estivesse deixando minha esposa e filhos indefesos. Minha esposa nunca trabalhou um dia em sua vida, e não faço ideia de como ela vai se sustentar, e sustentar as crianças, mas, neste ponto, acho que se pode dizer que não é mais meu problema. Marquei uma consulta com um advogado de divórcio para amanhã, vou assinar os papéis, e fiz algumas pesquisas. E há um cara no nosso estado que você pode pagar para convencer sua esposa a assinar os papéis. Como eu era muito pobre, e quando nos casamos, os pais dela insistiram que assinássemos um acordo pré-nupcial. Então, felizmente, cada centavo que ganhei ainda será meu. Eles pensaram que eu queria roubar a mansão feia deles ou algo assim. Tenho fingido que tudo está normal. Meu primo veio ontem enquanto minha esposa estava no hospital, e levou toda a minha força de vontade para não socar esse cara bem na cara dele. O mais novo estava no colo dele enquanto ele fingia ser simpático à minha situação, e tudo o que eu conseguia ver eram as semelhanças entre os dois. Bem, isso partiu meu coração novamente. E estou indo embora. Estou indo embora para sempre. Não consigo mais ficar nesta casa sabendo que criei o filho de outro homem. Assim que os papéis forem assinados do meu lado, estou fora daqui. Judite pode levar o tempo que quiser e fazer um escândalo, mas não estarei aqui para ver. Estou deixando o país. Eu sei que parece drástico. Eu sei, mas sair do estado simplesmente não parece que colocaria distância suficiente entre nós. Na verdade, encontrei um lugar na Tailândia. É barato viver lá, e acredito que poderia viver confortavelmente com o dinheiro que ganhei sem precisar trabalhar mais um dia na vida. Sempre quis viajar, mas com Judite, as crianças e o trabalho, nunca saí do país. Estou aproveitando essa oportunidade para fazer todas as coisas que sempre quis fazer. Não serei mais mantido para baixo por uma esposa infiel e pelos filhos que não são meus. Eu sei que pareço um cara insensível. Eu sei, mas é a única maneira que encontrei de parar de me desmoronar completamente. Para ser bem sincero, tive que colocar uma verdadeira distância emocional entre mim e minha família. E tenho medo de que, se não o fizesse, eu me deitaria na cama e nunca mais sairia. Pode parecer que estou tendo uma crise de meia-idade, e sei que esse comportamento é bem típico disso. Um homem na casa dos 40 anos deixa sua esposa e filhos para viajar pelo mundo. Mas pessoal, isso não é isso. Eu daria qualquer coisa para voltar no tempo e impedir o médico de me contar o segredo da minha esposa. Não me importo que teria sido feito de bobo pelas minhas costas tanto pelo meu próprio primo quanto pela minha esposa. Quer dizer, eu teria sido feliz na ignorância. Dizem que a ignorância é uma bênção. Infelizmente, não posso voltar atrás e esta é a única maneira que consigo ver de seguir em frente. Duvido que minha decisão vá me tornar muito popular por aqui. E concordo que sair enquanto minha filha está tão doente é uma coisa absolutamente abominável de se fazer. Mas sinto que não tenho outra escolha. Eu sei que estou sendo nojentamente egoísta agora, mas imagino que seja a única maneira de passar por isso sem me tornar um casco de homem. Toda vez que lembro do brilho nos olhos da minha esposa quando ela me disse que estava grávida, me sinto enjoado e quase desmaio. Não consigo suportar isso. Então estou fazendo a pior coisa possível. A atualização final. Bem, olá. Devo dizer que faz um bom tempo desde que atualizei vocês sobre minha situação. Ah, cerca de seis meses no total. Eu estive muito ocupado me acomodando em minha nova casa e houve muitas questões legais para lidar. Então, este post no Reddit não era exatamente minha primeira prioridade. A primeira coisa que vou te contar são algumas boas notícias. A filha da minha ex-mulher recebeu uma doação de fígado do meu primo e está se recuperando bem. Seu corpo está aceitando o fígado bem, e pelo que eu vi, ela está ótima. Eu sei que muitas pessoas estavam preocupadas com isso, assim como eu estava, mas eu não queria divulgar o histórico médico dela aqui. Mas é isso. Aparentemente, minha ex-mulher teve a ideia repentina de testar o sangue do meu primo contra o da filha dela. E adivinha só? A compatibilidade é perfeita. Fico feliz que ela esteja bem. E eu me certifiquei de deixar dinheiro suficiente para cobrir suas despesas médicas. Não que minha ex-mulher vá contar isso para você. Ela está em uma espécie de campanha de ódio contra mim no Facebook e nas redes sociais, infelizmente. Honestamente, não acho que haja alguém dentro de um raio de 5 milhas dela que não saiba que a deixei. Ela está expondo todos os nossos problemas nas redes como se não houvesse amanhã. Eu tentei ser discreto, e ela ainda não sabe exatamente meus motivos para deixá-la. Ela parece pensar que é porque sua filha ficou doente e eu não aguentei. Fui rotulado como um pai ausente com muitos outros adjetivos coloridos, mas isso não me incomoda. Eu sei a verdade. No entanto, acabei bebendo um pouco demais ontem à noite, e já estou cansado de lavar roupas sujas online. Estou recebendo mensagens do Facebook de quase todos os membros da família dela, e cheguei ao meu limite. Não me orgulho disso, mas em seu último ataque, eu simplesmente comentei algumas capturas de tela dos resultados do teste de paternidade. Ela não postou mais nada desde então. Muitos membros da minha própria família estão a criticando nos comentários. Pedi a eles privadamente para pararem, não queira que ela seja incomodada. Eu nem queria compartilhar os resultados do teste de paternidade. Achei que seria injusto para as crianças, para todos na cidade descobrirem sobre o pai verdadeiro delas. Mas ei, agora está lá. Seria simplesmente estúpido postar as fotos e depois retirá-las algumas horas depois, quando todo mundo já tivesse visto e tirado capturas de tela delas. E seria apenas eu me agarrando ao terreno moral elevado, o que eu não quero fazer. Felizmente, tive o bom senso de joguei meu chip fora e peguei um novo número assim que cheguei aqui na Tailândia. Então só há uma maneira de me contatar e é através do Facebook. Deliberadamente só o checo a cada poucos dias. Nenhuma das crianças entrou em contato comigo, o que machuca, mas também sei que mereço isso. Também não sei se conseguiria me manter firme se me chamassem de pai. Minha determinação estaria pendurada por um fio, eu sei disso. Levei muito tempo para me estabelecer aqui, estive vivendo com minha mala em um hotel por alguns meses, mas encontrei um lugarzinho agradável agora. Estou bem perto da praia e há apenas uma ou duas horas de Bangkok. É agradável aqui. Claro que sinto falta da minha família. Sinto falta das crianças mais do que tudo, mas admito, que às vezes, me sinto solitário aqui e penso na minha ex-esposa. Sinto falta de acordar ao lado dela e ver o sorriso quando ela abre os olhos ao acordar. Tive que desembolsar uma fortuna para me estabelecer aqui, embora não vou mentir. O visto não foi absurdamente caro, mas custou muito transferir meus ativos para uma conta bancária tailandesa. Mesmo com o custo de vida sendo barato aqui, admito que levei um tempo para me acostumar com a moeda. Bem, fui enganado algumas vezes, então sinto que isso é um rito de passagem para espatriados em todos os lugares. Transferi o negócio para o cara que estava cuidando das coisas enquanto a filha da minha ex estava doente, e agora sou um homem livre. Há um cara que mora no meu prédio que costumava morar nos Estados Unidos, então saímos juntos às vezes. É solitário, não vou mentir, mas é melhor do que viver uma mentira. Eu jogo golfe, como comidas diferentes, nado no oceano, eu encontro maneiras de ocupar meu tempo. Vocês provavelmente notaram que parei de me referir às crianças como minhas, e foi uma escolha deliberada. Não parece certo continuar a reivindicá-las. Não depois de praticamente tê-las abandonado. Elas ainda podem pensar em mim como pai, mas tenho trabalhado duro para mudar minha maneira de pensar sobre isso. Não é fácil. Dói. E ainda estou falhando às vezes. Mas estou fazendo o meu melhor aqui. Às vezes, vou à página do Facebook da minha ex-esposa só para ver todas as fotos que ela postou das crianças, e ainda me emociono. Os dois mais novos estão crescendo tão rápido, que mal os reconheço. Em outras notícias, minha ex-esposa e meu primo estão agora em um relacionamento público. Eles parecem muito apaixonados, e pelo que posso ver, ele se mudou para a casa que comprei. Tirei meu nome da escritura antes de sair. Não parecia justo perturbar ainda mais a vida das crianças e forçá-las a sair da casa onde cresceram parecia cruel. Eu sei que parece que estou realmente escolhendo e selecionando minha moral aqui, e realmente, concordo que estou, mas estou fazendo o melhor que posso. Não quero perturbar as crianças mais do que o necessário. Eu sei, eu sei. Muitos de vocês dirão que perder o pai é uma situação muito pior do que ter que sair da casa da infância. E eu concordo. Mas uma das coisas que tive que fazer para minha própria sanidade foi sair. Provavelmente vou deixar este post quieto por um tempo. Honestamente, acho que a resposta contundente é que sim, eu sou o vilão. Não por testar a paternidade das minhas crianças, mas por abandoná-las completamente por causa da infidelidade da mãe, que não era culpa delas de forma alguma. Obrigado a todos pelos comentários de apoio e até mesmo por todo o ódio. Isto nos leva ao fim desta história. Já vimos muitas histórias de traição no canal. E muitas traições. Mas esta tocou fundo porque havia uma criança doente envolvida. Sim, a criança estava bem no final da história. Mas o autor decidiu sair, abandonar completamente sua vida e se mudar para a Tailândia. Vi na sessão de comentários pessoas dizendo que ele está certo. E outros dizendo que ele está errado. Então, pessoal, quero perguntar a vocês. O autor estava certo em deixar sua família? Deixe sua opinião nos comentários. Muito obrigado por ter assistido até o final. Espero que tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. E mais nada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí